O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor, depois de saciar os 5 mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto Ele despedia a multidão logo depois que se despediu deles, subiu ao monte para rezar ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados mas Jesus logo falou coragem, sou eu, não tenhas medo então subiu com eles na barca e o vento cessou mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães o coração deles estavam endurecidos palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queremos incluir nesta nossa celebração, meus queridos irmãos e irmãs todos os padres barnabitas responsáveis por este santuário dedicado à Rainha da Amazônia que se encontram em retiro na cidade de Benevides no seu centro, no seminário, assim se fortalecendo para que já no final de semana eles já estarão de volta para dar continuidade à missão a eles dedicada aqui no santuário e junto com todos vocês a palavra de Deus de hoje para nós ela ressoa no que nós meditamos ontem São João é perito da linguagem do amor e mais uma vez hoje ele traz para nós esse belo texto falando hoje que Deus é amor e quem conhece a Deus ama permanece nele e ele permanece em Deus o amor é a mãe de todas as virtudes sem ele nada nós podemos assim como diz São Paulo na primeira carta aos corintos no capítulo 13 se eu falasse a língua dos homens e dos anjos mas se eu não tiver amor nada eu sou é esse amor que nos impulsiona a trabalhar por um mundo melhor é esse amor que nos convida a uma mudança de vida a uma conversão que é uma volta para o sentido original para que assim nós possamos a cada dia viver esse amor do qual Deus sempre nos ama e só o amor pode fazer em nós acontecer até às vezes as realidades impossíveis que nós achamos que não pode acontecer na nossa vida mas o amor tudo é possível porque o amor depende do crer do acreditar e o amor nos leva a uma estrutura de uma fé que não recua mas avança como o evangelho de hoje onde Jesus caminha sobre o mar e porque Jesus caminha sobre o mar? pelo poder evidentemente que ele tem mas pelo coração amoroso que vence qualquer tipo de dificuldade é para nós percebermos que ele está sempre atento a nós e como ele olhou depois que ele mandou os discípulos entrarem na barca e que o vento era contrário ao mar às vezes o vento é contrário a nossa vida e ele logo se antecipa para ir ao encontro é certo meus queridos irmãos e irmãs que nós devemos sempre deixar-nos alcançar pelo Senhor Jesus quando ele nos alcança a nossa vida muda radicalmente porque ele quer sempre o melhor para nós Jesus ele quer sempre o melhor porque como esse tempo da vivência da epifania ele não veio veio para condenar ou julgar o mundo mas ele veio para salvar e é por isso que nós não devemos às vezes estar julgando ou condenando uma outra pessoa porque isso não compete a nós se Deus não quis assim porque nós vamos fazer desta forma o que nós devemos fazer é sempre amar é abrir o coração para se reconciliar para dar e receber o perdão este perdão que nós pedimos toda vez que nós rezamos a oração do Pai Nosso perdoai-me as minhas ofensas assim como eu perdoo a quem me tem ofendido às vezes não é fácil muitas pessoas não tem ou não sabem perdoar porque está faltando esse conhecimento mais próprio de Jesus na sua vida Jesus já deixou para nós o caminho Jesus já deixou para nós a verdade Jesus é a vida que nós devemos buscar a cada dia é por isso nós temos que ter mais acesso a palavra de Deus para não só ler ou escutar mas principalmente colocar em prática e assim nós vamos ver o nosso mundo transformado pela dimensão do amor não devemos nos deixar levar pelos sentimentos que nos escravizam porque o amor é sinônimo da liberdade todo aquele que ama é livre todo aquele que não ama é escravo de algum sentimento que às vezes não deixa ir mais a frente é só o amor que conhece o que é a verdade e quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele é por isso que o mundo está diferente porque o desamor toma conta do coração das pessoas e quando elas não amam elas não vão também saber amar e perdoar aquele que o ofendeu por isso busquemos sempre em Deus essa força renovadora busquemos sempre em Deus essa expressão maior de que tudo é possível para aquele que crê para aquele que acredita para aquele que tem fé e nos deixemos alcançar por Jesus como hoje ele andando sobre as águas alcança o barco do qual os discípulos estão quase no precipício às vezes a nossa vida é muito agitada nós somos preocupados com tantas coisas e quando a gente chega para perto de Jesus ele dá uma outra dimensão e um outro sentido na nossa vida busquemos sempre mais meus queridos irmãos e irmãs a Deus entreguemos com confiança a nossa vida a Deus e peçamos sempre que Deus possa como ele realiza as maravilhas os milagres as bênçãos que nós precisamos para bem viver que o Senhor nos conceda esta graça de que vivendo esse tempo de sua epifania nós possamos manifestar aos outros as nossas boas obras para glorificar o Pai que está no céu glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre e amém